Senhor, eu quero obedecer a Tua voz Derrama o Teu Espírito sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar e comprometer Entrar na intimidade do Teu coração Derrama em nosso anção Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Faz chover sobre nós água viva Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Faz chover sobre nós água viva Nós queremos obedecer a voz do Senhor nessa manhã Senhor, eu quero obedecer a Tua voz Peça, clame Derrama o Teu Espírito sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar e comprometer Entra na intimidade Entra na intimidade Do Teu coração Derrama em nosso anção Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Faz chover sobre nós água viva Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Faz chover sobre nós água viva Derrama o Teu amor aqui O Seu amor que vence todas as coisas Seja bem-vindo você que nos acompanha É o amor vencerá chegando até você Pelo sistema Canção Nova de comunicação A paz do Senhor para você Sócio evangelizador Que contribui com esta obra Para que a gente chegue a tantos lares Com a palavra de Deus Com a nossa programação Eu estive em missão em Aracaju Com as mães que oram Como foi lindo ver os testemunhos das mães Que são transformadas também Pelo sistema Canção Nova de comunicação Que são evangelizadas através da Canção Nova Um grande beijo A todas as mães aí de Aracaju Elisângela, Ângela Ábido Um grande abraço E você que está nos acompanhando Mande para nós o seu pedido de oração Porque tudo, tudo, tudo pode ser mudado Pela força da oração Precisamos confiar Rezar e confiar Sem desanimar Não é mesmo, Padre Alessandro? Seja bem-vindo Obrigado, Salete Bom dia, bom dia para você que reza conosco Nesta manhã E é claro, como disse a Salete Sem desanimar Por quê? Deus tem um lindo projeto Para cada um de nós O que nós precisamos entender? Aquilo que é de Deus Entenda uma coisa O que é natural É na via do natural O que é sobrenatural Na via do sobrenatural Por exemplo Se eu estou com fome Eu me alimento de comida Sacio a fome Se eu estou com sede Bebo água E sacio a minha sede Mas se eu estou em combate espiritual É com as armas espirituais Que eu preciso viver Para chegar no coração de Deus É pela oração E o amor vencerá Chega até você para dizer isso Vamos juntos Porque Deus tem maravilhas Para mim e para você Seja bem-vinda Bem-vinda Camila Obrigada Salete Sua benção Padre Deus abençoe É uma alegria Nós estarmos juntos Nessa manhã Nessa manhã Onde nós vamos falar Sobre a oração E o poder da oração Falando em oração Salete Lembro agora Nesses últimos dias Estive num cerco de Jericó Na paróquia Nossa Senhora do Rosário Seis dias Um tempo forte de oração Deixo meu abraço aqui Para o Padre Wendel E para toda a paróquia Mas também Já faço um convite especial Né Salete Nesse final de semana No dia 27 e 28 Vai acontecer o Abraça São José Salete vai estar conosco Muita gente boa Padre Rodrigo Natal Eliana Ribeiro Padre Chicão O que mais? E tantas outras pessoas Muita, muita gente boa mesmo Soninha Dani Miranda Muita gente boa Nesses dias Nesse abraço Então eu quero convidar você Da região do Vale do Paraíba Toda a região do Vale do Paraíba Corre para São José dos Campos Corre para Sanja No dia 27 É aniversário da cidade O melhor lugar para nós Comemorarmos Ali é estando dentro do Abraça São José dos Campos Vai acontecer no Teatrão Que fica na Vila Industrial Você é nosso convidado especial Venha viver esse tempo De oração e louvor E render essa gratidão ao Senhor Por tudo que Ele tem feito por nós Dentro desse abraço gostoso Com a Canção Nova Isso mesmo Sapo, bem-vindo Se for só gente boa Que vai estar em São José Então está faltando eu É mesmo Está faltando você, Sapo Maravilha, é isso aí Daqui a pouco a Palavra de Deus Chegando até a sua casa Quero mandar um abraço Ao povo de Belém do Pará Dia 9 de agosto Eu estarei numa noite de oração E música Aí em Belém do Pará No Teatro Gasômetro Então você de Belém do Pará E região Pode fazer a sua inscrição Na livraria católica Totos Tus Ou com os amigos Canção Nova de Belém Um grande abraço Ao Diácono Damião Estaremos aí, hein? Dia 9 de agosto Belém do Pará Aquele abraço Um abraço pra Márcia Fábio Meus amigos aí De Belém do Pará Vamos colocar em oração As nossas intenções Quero colocar você Que vai fazer cirurgia Quero colocar uma mãe Que está rezando Pelo tratamento Do seu filho Davi De uma doença Gravíssima E que ela está Tendo a graça De cuidar Desta enfermidade Como ela me contou Não é? E graças A Canção Nova Ela tem encontrado Forças Neste tratamento E abriu-se uma porta Para que o médico Traga esse tratamento Para o Brasil Porque ela está tratando O garotinho Davi Na Itália Com muito sacrifício Mas está conseguindo Então vamos rezar Por Davi E toda a sua família Quero rezar por você Que está desempregado Que já apresentou Seus currículos Em vários lugares E que talvez Esteja desanimado Não desanime Deus sempre vem Com o melhor No tempo dele Então nós colocamos Você Que está desempregado Também na barquinha De oração Colocamos A reconstrução Do Rio Grande Do Sul Que ainda está Em dificuldades Que ainda está Vivendo sofrimentos Então precisamos Continuar Ajudando E rezando Pela reconstrução Do povo do Sul Não é padre E quando nós Nos unimos em oração Nós movimentamos O céu Naquilo que é A nossa e a sua Intenção Por isso nós queremos Colocar aqui na barquinha De oração O James Alves Neto Que pede oração Por sua situação De processo Na justiça A Leia Ramildes Que pede pelo seu Sobrinho Alexandre Machado Que se encontra Internado Por dependência Química Quero aqui rezar Por uma paroquiana Minha Que vai iniciar Um tratamento De câncer Ela pediu Um são dos enfermos Esse final de semana Nós administramos E ela iniciará Rezo pela Roseli D'Angelo Que está À espera Da sua cirurgia Nos olhos Quero rezar Também aqui Pela Vitória Mical Rodrigues De Lima A Vitória Eu a adotei Em oração Eu não a conheço Pessoalmente Mas eu vi o Instagram Da filhinha dela No Instagram Obviamente E assim Me compadeci Eu adoto Rezo a missa Todo dia por ela E nesse final de semana Ela teve uma intercorrência Está internada Então Vitória O padre está rezando Por você O amor vencerá Nós rezamos também Pedindo a bondade De Deus Sobre todos os doentes Que esperam por exames E consultas Pelos idosos Que o Senhor Os auxilie Por todas as famílias Que busquem Em Deus A solução Para as suas adversidades Por todos Que se perdem No mundo Das drogas Por todos Pelo poder público Para que trabalhem Em prol dos mais necessitados Pela nossa igreja Pelos sacerdotes Pelos bispos Pelo Santo Padre O Papa Quero rezar aqui De maneira muito especial Por Eri Velton Lá de Lorena Que está desaparecido Desde o dia 13 de julho Agora Ele foi meu paroquiano Quando eu estava lá Na São Pedro Então me una Toda a família Do Eri Velton Nesse tempo De busca Do nosso irmão Rezamos Pelas intenções Que chegaram No arroba TV Canção Nova Instagram Ou no e-mail Amorvencerá Arroba Canção Nova .com E é claro Na intenção De cada um De vocês Que reza conosco Ao vivo Aqui no rincão Do meu senhor Pela alma De Ariana Ribeiro Fernandes Um mês e meio De falecida E pelo emprego Do Fabrício Também apresentamos Nessa manhã Claudete Silva Que pede Pela sua loja São José Operário Em Osasco São Paulo Pelo seu filho Lucas Batista Também apresentamos A Fernanda Quintana Que pede Pelo procedimento Cirúrgico Que ela vai fazer Nesse final de semana No dia 27 Assim Nós apresentamos Também Todas as pessoas Que estão Nesse processo Ou na fila Aguardando um transplante Ou estão no hospital Para fazer uma cirurgia Quantas pessoas Nessa manhã Nos acompanham No leito do hospital Ou em suas casas Nós apresentamos Vocês Chegamos aos 75% Do projeto Daime Almas Subimos 4% Faltam 25% Temos 7 dias úteis Para orar E trabalhar Vamos juntos Chegar aos 100% Nós contamos com você Faça o seu algo a mais pix.doação Arroba Canção Nova Ponto com pix.doação Arroba Canção Nova Ponto com Você pode ajudar Também adquirindo Os nossos produtos De evangelização No loja.cansaonova.com A nossa loja E aqui Nós damos hoje Uma sugestão A você Canção Nova Uma obra de Deus Uma história Identidade E missão Você quer conhecer A Canção Nova Por dentro Aqui ó Canção Nova Uma obra de Deus Está toda a nossa vida Aqui Então você Adquire pelo Loja.cansaonova.com Tá certo? Vamos cantar? Vamos cantar Abrindo o nosso coração Dando livre acesso ao Senhor Nessa manhã Abra a porta do seu coração Só essa chavinha Só você que tem Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso Senhor Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso Senhor Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso Creia Pois com teu braço forte Nessa manhã Realiza as prodígios Pois com teu braço forte Senhor Me erguis do chão Creia que nessa manhã Pois com teu braço forte Realiza as prodígios Pois com teu braço forte Senhor Me erguis do chão Coloco também na barquinha de oração As outras intenções Que chegaram no chão Que chegaram aqui através das caravanas Da cidade de sul de Menúce Distrito Bandeirantes do Oeste Está ali né Colocamos também a caravana de São José Dos Campos Colocamos todas as orações Na barquinhas Na barquinhas Na barquinha Todos os pedidos O Senhor Atende Ele escuta Todas as orações Antes mesmo Da palavra chegar A nossa boca Deus conhece ela Inteira Não é mesmo? Vamos rezar Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Vamos tomar a palavra de Deus Marcos 9 14 a 29 Quando voltaram Para junto dos discípulos Encontraram-nos rodeados Por uma grande multidão E os escribas Discutindo com eles Logo que a multidão Viu Jesus Todos ficaram surpresos E corriam Para saudá-lo Jesus lhes perguntou Que estás discutindo com eles? Alguém da multidão Respondeu-lhe Mestre Eu trouxe a ti O meu filho Que tem o espírito mudo Cada vez que o espírito O agride Joga-o no chão E começa a espumar Range os dentes E fica completamente rígido Eu pedi aos teus discípulos Que expulsassem Mas eles não conseguiram Jesus tomou a palavra Oh geração sem fé Até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me o menino E trouxeram-no Até ele Quando o espírito Viu Jesus Sacudiu Violentamente Um menino Que caiu no chão E rolava Espumando Jesus perguntou ao pai Há quanto tempo Que isso lhe acontece? Desde criança Respondeu o pai Muitas vezes o espírito Tem lançado ao fogo E a água Para matá-lo Mas Se podes fazer Alguma coisa Tem compaixão E ajuda-nos Jesus disse Se podes Tudo é possível Para aquele que crê Imediatamente O pai do menino Exclamou Eu creio Mas vem Socorro A minha falta de fé Vendo Jesus Que a multidão Se ajuntava Ao seu redor Repreendeu O espírito impuro Espírito mudo E surdo Eu te ordeno Sai do menino E nunca mais Entres nele O espírito Saiu gritando E sacudindo Violentamente O menino Este ficou Como morto Tanto que Muitos diziam Morreu Jesus porém O tomou pela mão E o levantou E ele ficou De pé Depois que Jesus Voltou para casa Os discípulos Lhe perguntaram Em particular Por que nós Não conseguimos Expulsá-lo Ele respondeu Essa espécie Não sai De modo Algum A não ser Pela oração Essa é a palavra De Deus Não é Padre Alessandro? Linda a palavra De Deus E uma linda Convocação Quando Jesus Ensina os seus discípulos Nos três anos Que ele esteve Junto com eles Vamos lembrar que Jesus Viveu Nesta terra Trinta e três Trinta ele ficou Uma vida oculta E três em missão Quando ele traz Os seus discípulos Jesus ensina Os seus discípulos O que são As coisas de Deus As coisas de Deus Não são como As coisas do mundo Lembra de Nicodemus? Jesus diz a ele Necessário vos é Nascer De novo Nascer do alto Você é Mestre nas coisas Do mundo Mas não Das coisas de Deus Quando esse trecho Da narração De hoje Encerra dizendo Jesus disse a eles Essa espécie Só pode ser expulsa Pela oração Jesus está dizendo Da oração Que se faz Mas principalmente De uma vida De oração Nós precisamos Estar Pela oração Pela intimidade Com Deus Pela vida De oração Preparados Para podermos Expulsar Na hora que for necessário Todos os espíritos Maus Da nossa vida O grande problema É que nunca Nós estamos Preparados Para as coisas De Deus Nós nos preparamos Muito bem Para as coisas Deste mundo Nós nos preparamos Para as festas Para as comemorações Para as promoções Para a ascensão Profissional Mas nunca Nos preparamos Efetivamente Para as coisas De Deus Olha a pergunta Que Jesus fez Para o pai Desde quando Esse menino Está assim É como se Jesus Olhasse para aquele pai E dissesse Você é o pai Desta criança Quando Deus Te deu a paternidade Ele te deu Toda a força Do alto Para defender A vida Desse menino Quando os discípulos Foram expulsar E não conseguiram Eles imaginavam Que só o título De discípulo Era necessário Não É preciso Mais É preciso Estar 24 horas Em intimidade Com o Senhor Para que? Para ser instrumento Nas mãos de Deus Em tudo aquilo Que Deus precisar Por que Jesus Faz essa exortação? Oh geração incrédula Até quando Eu estarei convosco? Até quando Eu vos suportarei? O que é o suporte? Não é no sentido de Até quando Eu vou aguentar vocês Mas até quando Eu serei o seu socorro? É como se Jesus Dissesse assim A força do alto Está em você A força do alto Está em você Que é pai Em você Que é mãe Em você Que é esposa Em você Que é esposa Você que celebrou O sacramento do matrimônio O sacramento do matrimônio Te dá graças especiais Para você defender O seu matrimônio A sua casa A sua família Nós poderíamos Parafrasear Jesus E dizer assim O que você está fazendo Com o poder do alto Que Deus te deu O que você está fazendo Com a força divina Que você recebeu Já no seu batismo Lá pequenininho Você precisa colocar isso Em prática Você precisa colocar isso Numa estrutura de vida Que seja diariamente sustentada Pela oração E pela graça de Deus Por isso eu convido você Agora a trazer Sua família Para Jesus agora Jesus disse aos discípulos Trazei O menino A mim Não adianta Ficar discutindo Batendo boca Com o povo E nem tampouco Expulsar o demônio Por forças humanas Trazei-o Para mim Senhor Nós trazemos Nossa família Aos seus pés Porque o demônio Tem feito Estragos Como fez Na vida Desse menino Jogando Ora no fogo Ora na água Se aproveitando Da sua Enfermidade Porque o menino Tinha uma doença Se chama epilepsia Mas não só isso Muitos estudiosos Até argumentam Que esse fato Não foi o demônio Mas foi a doença Não O senhor é claro Nesta palavra Eu te ordeno Espírito imundo Saia deste menino Além da doença Tinha o problema Espiritual Não caia nessa De que o demônio Não existe Porque essa É a maior mentira Que o demônio Faz Nos tempos atuais Fazer com que você Acredite Que ele não existe A palavra de Deus Está dizendo Que Jesus Expulsou Ordenou Espírito mudo E surdo Eu te ordeno Se não houvesse Problema espiritual Ele não faria isso Ele dizia Pai Leve esse menino Para o médico Mas existia Um problema espiritual Talvez a sua família Esteja vivendo Um momento De muitos Problemas Humanos Mas também Espirituais E esses Problemas Espirituais Somente Jesus Pode resolver Pelo poder Da oração Então apresente Diga Jesus Eis aqui A minha família Vai dizendo Os membros Da sua casa Quem são? Quais os estragos Que o maligno Tem feito Vai dizendo Em oração Para Jesus Senhor O maligno Tem sacudido A minha família Para que ela Se desuna Para que ela Se desintegre Jesus Como este menino Que estava tomado De um espírito Maligno O demônio Tem Senhor Entrado em minha casa E feito um estrago Nos relacionamentos Na vida matrimonial Senhor Senhor Vem com teu Espírito Santo Se o Senhor Disse que é pelo Poder da oração Que esses espíritos Malignos Nos deixam Nós estamos Orando agora E pedindo Senhor Pelo poder Do teu sangue Pelo poder Da tua cruz Do teu sangue Redentor Que o Senhor Ordene Que o mal Se retire Da minha casa Diga comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Ordena Senhor Ordena Senhor Que este mal Que este mal Se retire Da minha casa Se retire Da minha casa Da vida Dos meus filhos Da vida Dos meus filhos Da vida Da minha família Da vida Da minha família Esse mal Tenha atormentado As nossas vidas O maligno Tenha atormentado As nossas vidas O maligno Tenha atormentado As nossas vidas Gerando desentendimentos Gerando desentendimentos Brigas Brigas Discórdias Discórdias Separações Separações Xingamentos Xingamentos Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Com teu poder Com teu poder Restaurar a minha casa Restaurar a minha casa Restaurar a minha família Restaurar a minha família Restaurar os meus filhos Restaurar os meus filhos E expulsar E expulsar Todo o espírito imundo Todo o espírito imundo Que tem se infiltrado Senhor E tem se infiltrado E feito estragos em minha casa E feito estragos em minha casa Estragos em minha família Estragos em minha família Senhor é pela força do teu espírito Senhor é pela força do teu espírito Não é pela força de palavras Não é pela força de palavras Não é com gritos Não é com gritos Com discussões Com discussões Mas é pelo teu poder Senhor Mas é pelo teu poder Senhor que esse mal se retira, pelo poder do teu nome, que este mal é repreendido, e vai soltando a sua voz, orando no Espírito, nós pedimos Senhor, assim como aquele pai desesperado dizia, se podes, faça alguma coisa, da mesma maneira, pais e mães desesperados, nós apresentamos a ti Senhor, pais e mães desesperados com doenças, pais e mães desesperados com drogas e alcoolismo na família, pais e mães desesperados pelos filhos enfermos, pela casa que está enferma Senhor, nós pedimos derrama seu Espírito Santo, derrama sua graça sobre estes lares, desfazendo Senhor, todo vínculo de morte, todo vínculo de pecado, todo vínculo maligno, que tenha sido feito para destruir as famílias, nós pedimos pelo poder do teu sangue, da tua Santa Cruz, Deus, pelo poder da tua palavra, pelo poder da Eucaristia, que todo este mal se retire dos nossos lares, assim como o Senhor retirou e ordenou aquele Espírito mudo e surdo, sair daquele menino, e nunca mais entrasse nele, nós pedimos que esse Espírito maligno, que tem destruído casamentos, que tem destruído famílias, comunidades, que ele saia e nunca mais entre para destruir, para sacudir violentamente, sim Senhor, nós pedimos, liberta-nos, liberta-nos ó Deus, se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei, se Cristo nos libertar, verdadeiramente livres seremos, porque Cristo é a nossa força, Cristo é a nossa vitória, Cristo é o nosso libertador, Cristo é o nosso libertador, é Ele que quebra as cadeias, sim Jesus és Tu que quebra todas as cadeias, sim Jesus és Tu que quebra todas as cadeias, as cadeias de morte, as cadeias de morte, as cadeias de vícios, as cadeias de vícios, as cadeias de pecados Senhor, e prende o seu povo, e prende o seu povo, e prende a sua igreja, és Tu o libertador, és Tu o libertador, se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei, se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei, liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus, liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus, liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Jesus, liberta-nos, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E cura-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E cura-me, e cura-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor está libertando muitas pessoas que tiveram o seu matrimônio sacudido pelo demônio. Assim como esse menino foi sacudido pelo inimigo, o seu casamento tem sido chacoalhado, sacudido pelo mal, com brigas, com discórdias, com separação de corpos dentro de casa. E o Senhor agora está entrando e dizendo, traga o seu matrimônio para mim, na minha presença. Até agora vocês lutaram sozinhos, mas existe a oração para libertar, é pelo poder da oração. Você que foi sacudido pelo inimigo, abalado na sua fé, na sua confiança em Deus. Você está quase sem esperança, porque o demônio entrou na sua fragilidade e fez crescer a sua incredulidade. E eu estou trazendo, Senhor, nós estamos trazendo você que está abalado na fé. O Senhor te cura agora, o Senhor te liberta de todas as mentiras de Satanás, de todas as intrigas do mal, para tirar você do caminho. Obrigada, Jesus. Uma das coisas que nós precisamos ter consciência, é de que o inimigo não entra na nossa vida se nós não permitimos. Ele só entra na nossa vida se nós damos a ele pequenas ou grandes brechas, pequenas ou grandes concessões. Seja qual for. Mesmo quando você diz assim, ah, isso é tudo normal, hoje em dia é assim mesmo, são brechas que você está dando para o inimigo entrar na sua casa, na sua vida. Por isso eu quero convidar você que está aqui no meu rincão, vamos ficar de pé. Ega os teus braços e reza assim comigo. Pelo poder do sangue de Jesus, eu renuncio agora, a todas as concessões, e eu dei ao maligno, para entrar na minha vida, e na vida da minha família. Eu renuncio agora, eu renuncio agora, a todas as permissões, que eu dei ao maligno, através de palavras malditas, e palavrões, desconfiança de Deus, animosidades, eu renuncio agora, Eu renuncio agora, a todas as permissões, a todas as permissões, eu dei ao maligno, para destruir a minha família, quando eu permiti, Quando eu permiti, que entrasse no seio da minha família, a discórdia, a discórdia, a desconfiança, a fofoca, a fofoca, a intriga, a intriga, as confusões, As confusões, eu renuncio agora, eu renuncio agora, a todas as permissões, a todas as permissões, que eu dei ao maligno, no seio da minha família, no seio da minha família, Semeando, palavras malditas, semeando desconfiança, entre os meus familiares, eu renuncio agora, a toda a permissão, que eu dei ao maligno, para entrar na minha família, Para entrar na minha família, através das bebidas, através das bebidas, programas de televisão, programas de televisão, músicas, músicas, danças, danças, rituais, orações, orações, ocultismo, Eu agora declaro, pelo poder do preciosíssimo sangue de Jesus, sobre a minha família, e sobre a minha vida, não há mais lugar, para a ação do inimigo, Para a ação do inimigo, porque eu clamo agora, o sangue de Jesus, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida, para que estejamos todos, Para que estejamos todos, protegidos, pelo sangue de Jesus, e eu declaro, de uma vez por todas, De uma vez por todas, Jesus Cristo, e Jesus Cristo, é o único Deus, é o único Deus, e salvador, e salvador, da minha casa, da minha casa, da minha família, da minha família, da minha família, a minha vida, a minha família, A minha família, pertence, pertence, ao pai, ao filho, ao filho, e ao Espírito Santo, e ao Espírito Santo, e nós estamos guardados, e nós estamos guardados, debaixo do manto, debaixo do manto, da Santíssima Virgem, Eleve os seus braços, e diga, restaura a nossa casa, Senhor, restaura a nossa casa, Senhor, derrama o teu Espírito aqui, derrama o teu Espírito aqui, derrama a tua bênção aqui, Derrama a tua bênção aqui, eu preciso do teu Espírito Santo, eu preciso do teu Espírito Santo, que Ele venha preencher todos os vazios, Querido que Ele venha preencher todos os vazios, todas as lacunas, todas as lacunas, todas as brechas, todas as brechas, e eu e minha casa, e eu e a minha casa, Sejamos cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, envolvidos pelo Espírito Santo, envolvidos pelo Espírito Santo, restaura, Senhor, Restaura a nossa casa, Senhor Vai pedindo Restaura a nossa casa, Senhor Restaura a nossa casa, Senhor Nessa manhã Restaura a nossa casa, Senhor Sua bênção derrama aqui Nossa casa Nossa casa Vem reconstruir Com o Espírito Santo Sua bênção derrama aqui Nossa casa Vem reconstruir Com o Espírito Santo Com sinais e prodígios Sobre nós Derrama o Seu Espírito Com sinais e prodígios Sobre nós Restaura a nossa casa, Senhor Restaura, Senhor Restaura a nossa casa, Senhor Sua bênção Sua bênção derrama aqui Nossa casa Vem reconstruir Sua bênção derrama Com sinais e prodígios Sobre nós Sobre nós Sobre nós Sobre nós Derrama o Teu Espírito Pena a nossa casa, Senhor Pena o Seu Espírito Santo Sua bênção Sua bênção Sua bênção Com sinais Com sinais e prodígios Sobre nós Sobre nós Sobre nós Sobre nós Derrama o Teu Espírito Braços erguidos Solta a sua voz Orando no Espírito Derrama, Senhor Seu Espírito Santo É o que pedimos Batiza-nos, ó Deus Vem nos batizar, Senhor Vem nos mergulhar, Senhor Queremos vida nova, Senhor Queremos famílias novas Homens novos Comunidades novas Derrama, Senhor Seu Espírito Santo Generosamente Dos quatro cantos dos céus Solta a voz Vamos cantar mais uma vez Acolhendo Jesus E pedindo Restaura a nossa casa, Senhor 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 Sua benção Sua benção derrama aqui Nossa casa Vem reconstruir Sua benção derrama aqui Nossa casa vem reconstruir Com sinais Com sinais Com sinais e prodígios Sobre nós Sobre nós Derrama o teu Espírito Com sinais E prodígios E prodígios Sobre nós Derrama o teu Espírito A imagem que vem É de Jesus com uma pá Limpando 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 ao redor De uma casa Limpando os alicerces Limpando E no meio daquele lixo Haviam muitos ossos Coisas mortas E o Senhor E o Senhor Na sua presença Eucarística Ele liberta Sua casa Sua família De todo o Espírito De morte De todo o Espírito De destruição De desintegração O Senhor Liberta você Sua casa De todo o Espírito Divisor E Ele limpa Nesse momento Toda a sujeira Do pecado Toda a sujeira Que foi se acumulando Durante os anos Ao longo dos anos Na história Da sua família Tudo aquilo Que não foi bênção Tudo aquilo Que foi destruindo Os alicerces A infidelidade As bebedeiras As discórdias A falta de Deus A ausência de Deus Na sua vida Não é que Deus Se ausentou Você se ausentou E como Jesus disse Aos discípulos Trazei esse menino Para mim Jesus está dizendo Trazei essa casa Para mim Trazei este jovem Para mim Trazei-o Para mim Trazei-me Trazei-me A minha presença E Ele vai limpando A sujeira Que também Satanás Foi levando Para a sua casa Como o Padre Rezava Conosco No momento Em que nós Fizemos a renúncia Esse mal Foi caindo Por terra E o Senhor Agora está Limpando Retirando Tudo aquilo Que é cascalho Que é entulho Tudo aquilo Que estava Impedindo A passagem Dele Na vida Da sua Família Obrigada Jesus Bendito Seja Louvemos O Senhor Louvemos A Jesus Presente Na Eucaristia Corpo Sangue Alma Divindade É Ele O Senhor É Ele O nosso Deus É Ele O nosso Salvador Obrigada Senhor Obrigada Jesus Quando Jesus No Evangelho Hoje Pergunta Ao Pai Há quanto Tempo Que isso Lhe Acontece E o Pai Responde Desde Criança É muito Forte A revelação Do Senhor De que Alguns Acontecimentos Malignos Em algumas Famílias Na vida De algumas Pessoas Tem Uma data E uma situação Específica Alguma coisa Aconteceu Seja por Autorização Dos pais Em relação A vida De uns Filhos Seja o que For Em que O maligno Entrou Na vida Dessas Pessoas E o Senhor Está querendo Dar a você Agora o conhecimento Desta Situação Para que Você Em oração Quebre A ação Do maligno Na sua vida Meu irmão Meu irmão Me entenda Que nenhuma Das coisas Acontece Na nossa vida Por um acaso Não é porque Isso Assim Não Houve uma Situação Houve um dia Houve uma hora Em que Deliberadamente Alguém Permitiu Que o mal Entrasse Na sua vida Porque quando O pai Responde Para Jesus No evangelho Desde criança Significa Que a criança Não nasceu Assim Ninguém Nasce Sob o poder Do mal A vida É dom De Deus Então Todos nós Nascemos A imagem E semelhança Do Senhor Eu estou Dizendo isso Para que você Agora Seja dócil Ao Espírito Santo E as revelações Que o Espírito Santo Está fazendo Ao seu coração Casamentos Que entraram Em crise Houve uma situação Específica Que vocês Permitiram Que mal Entrasse Deixe Deixe o Espírito Santo Te revelar Isso Agora Deixa Jesus Te revelar Isso Agora Porque é Libertação Palavras Que foram Ditas Lá quando Você era Criança E que Espiritualmente Você vem Carregando Até o dia De hoje Maldições Lançadas De paz Sobre os Filhos Maldições Lançadas Entre famílias Por briga De herança De terra Invejas De colega De trabalho O Senhor Vem revelando A você Agora Essa situação Específica Esse dia Específico E ao tomar Conhecimento Diga Eu quebro O Senhor O efeito Desta maldição Pessoas Que trazem Um passado De prostituição Você vem Arrastado Esse passado Você tem Arrastado Essas lembranças O Senhor Toca em você Agora E purifica E restaura O seu coração Das feridas Que isso Te causou Jesus toca Também Casais Feridos Casais Que foram Feridos Pela infidelidade Você Que tem O seu coração Ferido Você Que traiu E você Que foi Traída Porque Ambos Trazem Feridas São feridas Diferentes Mas Você Que trai E você Que é Traído E Jesus Agora Derrama Sobre você Que é Casado O bálsamo De cura Para o seu coração Perdoe a sua Mulher Perdoe o seu Marido Você Que se queixa Que a sua Mulher Só anda Na igreja Saiba Que ela Tem sido Instrumento Para a sua Vida E eu quero Também Apresentar Casais Feridos Pela mágoa Pelo Ressentimento De muitos Anos De coisas Passadas Vem tocar Senhor Vem curar Senhor Vem derramar Perdão Senhor E em perdão Falando em perdão Quantos filhos Não conversam Com os pais Apresentamos a Jesus Agora Essa mágoa Esse ressentimento Filhos que foram Rejeitados No ventre E sente Uma rejeição Pela mãe Sente que não Foi bem Quisto Jesus cura O seu coração Nessa manhã Você que se sente Rejeitado Não se sente Bem Quisto Porque teve Essa gestação Nós apresentamos A Jesus A sua vida Nessa manhã Apresentamos Irmãos Que não se falam Há muitos anos Nós apresentamos Agora Jesus Jesus derrama O perdão A cura A libertação A libertação De todo Esse ressentimento Familiar De toda Essa mágoa Familiar Que nem se lembram Muito Por que Que começou A deixar De falar Mas há anos Não se falam Apresentamos A Jesus E Jesus Liberta Nessa manhã Pessoas adultas Hoje Mas que Quando crianças Foram Apresentadas Em altares Não cristãos Em altares Não cristãos E hoje Ela vive Um grande Combate espiritual Na sua vida E a palavra Que o Senhor Me dava É como se O inimigo Combatesse Na vida Dessa pessoa Hoje Que é adulta Reclamando A vida Dela Porque ela Foi apresentada Num altar Não cristão Quando criança Mas a sua vida Pertence a Jesus Então você Meu irmão Ou você Minha irmã Diga Eu pertenço A Jesus Eu pertenço A Jesus Eu fui comprado Pelo sangue Derramado de Jesus Na cruz Eu fui comprado Pelo sangue De Jesus E ainda que Quando criança E ainda que Quando criança Me apresentaram Em altar Não cristão Me apresentaram Em altar Não cristão Hoje Na minha Plena liberdade Hoje Na minha Plena Liberdade Na minha Plena Consciência Na minha Plena Consciência Eu declaro Que pertenço A Deus Eu declaro Que pertenço A Deus Eu sou Templo Do Espírito Santo Eu sou Templo Do Espírito Santo E eu sou Sacrário Vivo De Jesus E eu sou Sacrário Vivo De Jesus Amém Senhor Amém Senhor Somente em ti Senhor Construirei A minha Casa Somente em ti Construirei Minha família Minha vida De fé Somente em ti Está minha esperança Minha confiança Somente em ti Somente em ti Construirei A minha Casa Somente em ti Colocarei Minha esperança Somente Somente em ti Construirei Minha esperança Minha esperança Pois só em ti Minha alma Achou descanso Pois só em ti Eu pude respirar Pois só em ti Minha alma Achou descanso Pois só em ti Eu pude respirar E cante isso Pra valer a Jesus Nessa manhã E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Meu coração E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Obrigada Senhor O que agora o Senhor Toca sacerdotes Sacerdotes que estão Cansados Sacerdotes que estão Esgotados Perseguidos Sacerdotes que vivem Dificuldades na sua paróquia Dificuldades financeiras Sacerdotes que precisam Agora Senhor De uma força De uma porção Redobrada Do seu Espírito Santo E eu me lembro também De um bispo que disse Rezem muito por nós Bispos Precisamos de oração Nós rezamos também Pelos bispos Por todas as dioceses Derrama Senhor O teu Espírito Santo Reaviva Reanima Revigora Esses teus filhos Prediletos Sim Jesus Ergue Levanta aqueles que estão Caídos Derrama Senhor Uma graça especial Naqueles que vão ser Transferidos E que estão Preocupados Naqueles que vão ser Nomeados Bispos Bispos Por todos os seminaristas Nós oramos Nós oramos Pelas vocações religiosas Nós oramos Oramos também Por aqueles que perderam o sentido da vida E que estão depressivos Pessoas Pessoas Que atentaram Contra a própria vida Nós pedimos agora Senhor Derrama seu Espírito Santo Você que muitas vezes quis morrer Que já tentou tirar sua vida Muitas vezes Olhe para Jesus agora Olhe agora para o Senhor Deixe que o olhar do Senhor Cheio de vida e de amor Devolva ao seu coração O sentido da vida E o desejo de viver Se a sua vida não for construída nele É esse sentimento que vem Quero morrer Quando a vida não é construída no Senhor Na fé Na palavra Nos sacramentos A nossa vida vai desmoronando E o Senhor agora olha para você E diz É em mim que está a resposta É em mim que está a resposta Que você procura Somente em ti Construirei a minha casa Somente em ti Colocarei Minha esperança Somente em ti Construirei A minha casa Somente em ti Colocarei Minha esperança Pois só em ti Minha alma Achou descanso Pois só em ti Eu pude respirar Pois só em ti Minha alma Achou descanso Pois só em ti Pois só em ti Eu pude respirar Canta para o Senhor Com toda a força E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca A ceia pela chuva Vem me saciar Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Que aqui é o meu lugar E o meu coração E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar O Senhor me fala de muitas pessoas adultas Homens e mulheres Que nessa hora se decidiram Por Cristo E que querem ser batizados Na igreja católica Procura o parco Da sua comunidade Procura o coordenador Do seu grupo de oração E dê esse passo na fé Jesus te chamou Você ouviu o chamado dele E está dando o seu sim Glória a Deus por você Obrigada Senhor Jesus também Está tomando todas as preocupações Com vida financeira Você que está muito angustiada Angustiado Com a sua vida financeira Coloque agora Aos cuidados de Jesus Aos cuidados da divina providência Não fique pegando muito empréstimo Não Você já está Enrolado Com tanto empréstimo O Senhor me mostra Uma pessoa afundada Por causa dos empréstimos E o Senhor E o Senhor dá essa direção Para você Confia Na minha providência Confia Você que anda Pesado de preocupações Buscar em primeiro lugar O Senhor Que está aqui E tudo mais Você será dado Por acréscimo Não gaste Suas energias Com acréscimo Gaste Suas forças Em servir O Senhor Em primeiro lugar E tudo mais Que você precisa Tudo mais Não só o material Mas da sua vida ordinária Mesmo Do dia a dia Do cotidiano Tudo mais Você será Acrescentado Porque o essencial É Ele Ele Quem tem Deus Tem tudo Quem tem Deus Tem tudo Porque tudo vem Por Deus Nós te adoramos Senhor Nós te damos Graças Porque o Senhor Já sabia Que a nossa mente Seria ansiosa E preocupada E o Senhor Traz isso Esta promessa Buscar em primeiro lugar O reino de Deus Sua justiça E tudo mais Você será Acrescentado Vamos receber A bênção De Deus Tão sublime Sacramento Adoremos Neste altar Pois o antigo Testamento Deu ao novo Seu lugar Venha a fé Por suplemento O sentidos O sentidos Completar Ao eterno Pai Cantemos E a Jesus O salvador Ao espírito Exaltemos Exaltemos Na trindade Eterno Amor Ao Deus Uno E trino Demos Alegria Do louvor Amém 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 Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Viva Jesus! Viva! E o meu coração deseja te encontrar Como a terra seca anseia pela chuva